Olha ele aí, ó! É, eu nem me atrevo a falar o nome desse jogo, porque eu vou chamar ele de Battlefield, e aí você na mesma hora já vai me corrigir falando que é... Pois é, Battlefield, né? Battlefield. E eu chamo de Battlefield. Não, os dois tá certos, tipo, é porque um fala corretamente Battlefield e o brasileirado, que nem Metal Slug. Ah, pra eu não ser correto é Metal Slug, mas falando português mesmo é Metal Slug. Mas, cara, certo ou errado não? Ah, tá certo então. Pode falar de qualquer jeito, pode falar em inglês, português... Eu sempre falo aquele português... Perdeu. Calma aqui, ó, parada. Hã? É o português errado que ninguém correge. É, perdi que eu já... Ah, que legal, a ativação do Windows fica bem nítida ali, né? É, resolução pequena, né? Que beleza, caramba, olha só o que acontece. Quer dizer que aparece nos joguinhos? Interessante, né? Não, é pra escolher a tela, é porque eu saí daquela partida e aqui é pra você selecionar o mapa. Ah... Eu perdi aquela última lá, perdi pelo Japão, agora eu vou jogar outra, né? Ó, esse mapa aqui. Eu posso ser aliado americano ou outro? Eu vou ser aliado. Cadê o SD pra carregar rápido, né? Pegando e falou, cadê o SD pra carregar rápido? Aí a barrinha, não, eu tô carregando aqui, eu não sabia não, eu tô rápido não. Eu tô rapinando aqui. Ó, e aí... Só o slide, né? Esse aí é o 1, né? É, o primeiro. É o primeiro que saiu. É o primeiro que saiu, o Battlefield de 1942. Ele lançou em 2002. Aí, ó, aviãozinho aqui. Ligou aviãozinho. Será que eu vou cair com o avião? Com certeza. Rapaz. Ele vai muito errado. Melhor piloto. E aí, só tem uma bomba, tá vendo? Acho que foi boa ideia eu te pegar. Ó, meu amor. Eu já nem sei, mas acho que eu fui. Ah, tá. Rapaz. Acertado. Mas, caramba, não dá nem tempo de sair, mano. Dá pra sair, só que eu esqueci como é que... Eu acho que é... Como é que faz pra ativar o paraquero. Mas eu não sei se dá pra ativar. Acho que não. Não, mas ali você viu que... É porque é aquele... Sabe aqueles canhões feito pra acertar... Esquadra de avião mesmo, sabe? Aham. É, eu sabia que não, tá certo, pegando. Tem que ser carrinho. O carrinho é mais legal. O carrinho é mais legal. O carrinho é mais fácil de pilotar, que é no chão, né? O avião já é no ar, né? Tem que ser opção. E vai começar. E agora é ninguém. Rapaz, acho que não é aquele que tem que ver aqui, né? Isso até é ruim, né? É o que vai ver. Pô, sabe que ninguém vê o carrinho aqui, viu? Não, tem. É que fica com, né? Não, eu não vou pegar de novo, não, sim. Eu vou pegar de novo. O avião ali, mas eu não vou pegar de novo. Rapaz. Mas cadê os inimigos desse trem? É porque tá longe, né? É, aqui, ó. Ó, aqui tá os Estados Unidos e aqui. Tá pra cá, ó. Tá mal longe. Eu tô aqui, ó. Ah, caraca. É, eu não encontrei carro, velho. Mó tristeza. Pô, sem veículo. Que difícil. Olha, ó. Não, esse daqui é o nosso time. E ali os tanques do... Eita. Tão matando todo mundo lá. É. Eita. É os tanques dos inimigos, ó. Tá vendo? Esse nome em vermelho aí é inimigo. No good. Tô perdendo. Tô perdendo, ô, meu Deus. Ah, não. Sabe aquele negócio de dominar as bandeiras, sabe? Tipo, se os inimigos ficarem muito tempo aqui e não vinham os americanos, a Alemanha toma o time. Pega a bandeira. E aí vai perdendo. Se tomar tudo, né? Mas por enquanto não. Ô, meu Deus. Tá acabando. É. Tá acabando. E aí, eles acabaram de cair. Rapaz, deram um tiro de bola. Você tentando derrubar o moinho? Não, eles acertaram o cara. Tinha um carinha ali. Ah! Aí os caras, com sangue nos olhos, já meteu um tiro logo de início, logo com a espúria, cara. Aqui é um território alemão. Olha só! Não tem aqui. Matou o doutor. Matou o doutor pra dentro. Tem um cara aqui também. Ô bacacê. Morrendo. Tá vendo? Bandeira branca, tá vendo? É porque nós estamos dominando aqui, ó. Aí tem que ficar um tempinho aqui pra ser nossa. Opa! Munição. Tinha uma caixa de munição. Morreu? Morrei. O cara apareceu na minha frente, o inimigo aí. Pois é. É isso aí. Dez minutinhos. Ué. Morrei. ... ... ... Obrigado.